E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sexo! A gente vai estar vendo aqui o vídeo da vovó, mano! Visitamos minha avó, do Léo, que vai participar das lives. Primeiro link na descrição aí. Já falei, tá ligado? Todo mundo já sabe, já não vou falar mais. Então deixa o like e se inscreve. Bora pro vídeo. Bora bater 30 mil, boys. Se inscreva aí. Gente, eu fico muito feliz que vocês vieram comigo nesse rolê, tá? Eu acho que é até importante pra nossa saúde a gente parar um pouco com essas ideias de usar droga. Ah, que nada! A gente fica muito feliz de vir aqui virar sua vovózinha. É, pelo que tu falou, que ela sabe cozinhar, eu já fico feliz de estar vindo aqui. E ela é uma ótima senhorinha, tá? Ela é calminha, tem o jeitinho dela, mas vocês vão se acostumar. Vai ser muito bom. Então tá bom, tá bom. Se ela cozinha bem, já pensou seu cozinho? Já pensou meu cozinho? Galera, lembrando que a gente já bateu os 20 mil inscritos no Virtual Trash, o primeiro podcast em realidade virtual. E hoje, às 6 horas, exatamente, esse vídeo saiu às 5, e às 6 horas a gente vai estar entrando ao vivo pro primeiro episódio oficial dessa saga maravilhosa, tá certo? Então clica no primeiro link na descrição e fica atualizando que 6 horas a gente vai entrar ao vivo. Mas como que é o nome da tua avó? É Marta mesmo. É Marta, é o nome bonita, é o nome bonita, é o nome bonito. Não é nome de velha, né? Meu nome de velha é... Jussara. Tá bom, vou chamar ela de Jussara. Não é Miranda. Vamos lá então, amigos. Vocês estão prontos para essa aventura? Uhul! Estou totalmente preparado para conhecer tua avó. Deixa uma gostosa. Deve ser rica também, não é o casarão? Tem até um farol ali vermelho. Que porra de farol aqui no vermelho? Né? É o polidense da avó dele, porque ela é gorda. E aquele bagulho ali atrás, é o quê? É viajante do submundo? Não, aquilo ali é... Não sei, né? O pessoal da vizinhança fala que minha avó faz os rituais, mas eu acho que estão tudo viajando. Ela é uma doce de pessoa. Vovózinha, eu vou entrar aí, vó. Pode entrar, gente. Não tem problema não, eu acho. Licença, licença, licença. Nossa, o licença não te chamou, cara. Caralho, ele até brilha, ó. O pessoal dizia que isso é tipo... Você é bravo, você é bravo. A marca do diabo, que ela faz uma projeção dependendo da luz que tranca o satanás, qualquer demônio. Caralho. Mas é besteira. Essa velha, mano. Oi, mas cadê sua avó? Oi, tá aqui. Oi, vovó. Eu não feliz, ela. O bota, eu acho. Eu não sei se vocês estão reparando, mas tem um prato ali que tá sumindo e voltando. Sua avó na cobreira, não balança a cabeça. Ela é, ela é, ela é. Eu percebi, ó, sumiu. É, sumiu. Eu acho que a sua avó não tá muito bem, não. Ela tá muito quieta. Oi, gentinha. Oi, vovó. Sua avó, eu acho que ela tem algum problema na garganta. Você acha? Por quê? Vovó? Ainda bem. Vovó. O que é que tu disse, vovó? Oi, ó, gentinha. Minha voz, eu amo ela. Ai, vovó, eu acabei esquecendo. É verdade, ela pediu uma galinha, gente. Mas é pra cozinhar, fiquei tranquilo. Né, vovó? E as velas? O amor dele é maculhão. Não, não. É que aqui cai muito a luz, gente. É importante ter vela. Eu acho que acabou, né, vovó? Né, vovó, filha da puta. É a coroa da macumba, filho. É da macumba. Acabou a luz. Acabou a luz. Calma, porque eu percebi que você tá trocado. Mas é que é a senhora velha fodida. Mas, por favor. Netinho. Eu, eu e o senhor teu netinho. Eu trouxe meus... Ô, netinho. Eu trouxe meus amiguinhos, vovó. Já não conhecia a senhora. Ei, tudo bom? Aperta aqui, meu irmão. Para. Isso aí é vacilação. Isso aí é vacilação, hein. Não é educado. Isso aí é vacilação, hein. Eu quase que... Isso aqui também vai perder. Eles quiseram conhecer a senhora, principalmente... A comida que você faz. A escada da galinha. Vamos lá, a gente improvisa, né? Puxi. Ali tem maçã e banana, dá pra fazer em doce pra nós. Nho, 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 galinha. A gente vai ter que arrumar uma galinha então pra ela. A gente achou uma galinha, vovó. Aqui não tem nada na região, não tem nem mercado perto. Quem? Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer pra te ajudar a fazer a comida? Porque eu tô com fome, pela mão de Deus. Eu vim de longe, sabe? Porque ele falou que a comida é boa. Então vamos fazer alguma coisinha pra nós comermos? Vamos. Vamos. Vamos jogar na escolha, mais fácil. Aqui, ó. É! Toxei um negócio aqui, vovó. O que é isso aqui? Ali, ali. Qual é o nome, vovó? O Árex. Acho que dá pra gente jantar o Árex, né? O Árex. Tá realmente feito isso. Ela é uma senhora, vocês podem dizer uma velha. Vem cá, tu não achou ela meio esquisita, não? Essa velha é na primeira, certeza. É meio estranho. Fica como que ela anda, tu? Busca lá um negócio pra mim, ali na... A vassoura, eu acho, tá ali na cozinha. Pega ela pra mim. Ali na cozinha, não. Não pega pra pegar a vassoura, não. Essa porra é uma bruxa, certeza. Olha lá, olha lá. Olha como ela anda. Que porra é essa? Porra, cheio de fome, cara. No último rolê, a gente deu um beijo triplo sem querer. Eu acho que isso aqui é o menor problema que a gente vai enfrentar. Fiquem tranquilos. Pelo amor de Deus. Caio do vajo. Senta porra. A velha é caindo. Essa velha é fudida. E olha que o vajo tá tampado ainda. Cuidou a velha é xouto. Vovó. Vem aqui, me dá a mão, me dá a mão que eu te seguro. Vai, vai, vamos levantar, vamos levantar, vem. Vem, vem, vem. Boa, boa, vovó. Ê, velha fudida. Essa velha faz alguma bruxaria, porque viu que ela até deportou. Essa velha tem alguma coisa, pelo amor de Deus. Claro que não, Zezão. Isso é neurose tua. Vovó. Ó. Eu ouvi a voz dela, gente. Ela mandei o ó. Vovó. Ai. Você tá com fome, sua velha, desgraçada. Léo. Vem mora com essa porra aí, pela mão de Deus, Léo. Vou dar uma cagada ali e tu arruma uma comida para nós. Beleza, beleza. Olha aqui, não, deixa que eu falo. Eu tô acostumado a falar com o idoso. Tudo bem, vai. Olha aqui, sua velha puta. Caralho. Eu tô cheio... Não, olha aqui no meu olho. Olha aqui no... Ela é exótica. É exótica. Vim longe pra casa, vim de Nova Iguaçu. Tô cheio de fome, vai. Ah, porra. Viu, Léo? É assim que eu falo com o idoso, ó. Porra, bom demais. É que faz tempo que eu não visito ela. Cagou já? Não, falou Nova Iguaçu. Vim correndo, tá maluco? Ó, o Kleber desenrolou pra nós. Tinha um Dúria na velha e ela, aparentemente, tá servindo as coisas agora. Já começou com um vinhozinho ali, ó. Mas eu quero alimento, quero... Ah, comida. Quero comida, quero papai. É verdade. Quer maçã? Não. É uma banana. Não. Obrigado. Maçã então. Não, obrigado. Achei uma churrasqueira aqui, bora fazer um churrascão. Ah, boa! Aí sim, caralho. Aí, Léo, queria falar nada não, não queria ser cuzão, porque eu tô na casa da tua avó, mas tua avó é estranho. Ela não fez porra nenhuma pra gente ali. Zé, 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 Zé. Ela tá olhando. Tua avó é estranha. Tem algum negócio na cabeça que eu tenho certeza que não sou neurônio. É, ela não é escrita mesmo, cara. Não sei que é tua avó, mas... Ai, meu Deus. Gente, eu vou ser sincero, faz 10 anos que eu não volto aqui nessa casa, tá bom? Minha família não gosta muito que eu venha aqui, mas agora que tá todo mundo morto, eu só tenho ela. Então eu acho melhor, sei lá... Ela ia, ela ia. Sumiram, foi morrendo um por um. Mas o importante é que eu tenho ela, uma senhorazinha doce e amável. Rapaziada, tô indo pra casa, tô indo junto a isso. Zé, 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 só essa noite não vai acontecer nada. Ela só é exótica, ela não vai fazer comida e tudo bem, mas a gente faz o nosso churrasco. O que que tu acha que tem de bom pra nós fazermos aqui hoje? Bom, é, eu tenho algumas ideias. É... A primeira delas é churrasco. O churrasco já tá no fogo ali, a gente vai comer, se divertir, alguma coisa. Meu Deus! O Chimbale! Oi? Gente... Tá falando diretamente. Dá um toque na tua avó lá, pelo amor de Deus. Deixa ela lá, gente. Ela só é curiosa, ela não escuta muito bem, então ela tem o sentido da visão muito bem desenvolvido. Ela gosta de observar tudo. Olha a bunda! Eu tô sentindo o cabelo na minha alma. Estou vendo todos os meus defeitos. Que razão! Ela tá bem, ela tá bem. O que importa agora é que o churrasco tá no fogo, tá bom? E o Kleber vai contar uma piada muito engraçada. Conta, conta. Essa é a piada da velha que foi cagar e ficou preso no vaso. A vó dele! Ficou ela fugindo. Vou tocar a mostarda ali dentro, ó. E sobre isso, você não percebeu nenhuma ligação, não? Toda a tua família morreu, só sua avó sobrou. A única coisa que aconteceu foi quando minha mãe morreu, que eu recebi uma ligação com uma voz um pouco... Ah, eu não sei, fina e meio... A voz tinha o R travado, sabe? Eu não sei por quê. Parece até com a minha avó, mas... A avó dele! Isso, isso. Era meio retardado mental. Isso! Ela falava assim... Sangue, Connecticut, sangue, delícia, demônio, satanás. Ela falou essas palavras nessa ordem. E aí eu não entendi, eu desliguei. Que estranho isso, né? Tô me sentindo estranho, essa porra dessa cadeira aqui é a maior de suada. Aquela cadeira, aquela cadeira ali, tem alguma porra... Falei? Oxe! Ela não tem nada. Tu teleportou pra cima da cadeira. Calma, 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 calma. Às vezes é uma... Meu Deus do céu. Pera, é o nosso amigo. Calma! É que eu tô com sono. Eu tô com um pouquinho de sono, eu queria tanto dormir. Eu também tô, boy. Meus olhos vermelhos, filho. Eu tô com sono. Tem que dar uma sonecada. Eu acho que é uma boa ideia então, gente. Eu acho que é uma boa ideia. A gente precisa descansar, né? A gente tá virado da cebolonha. É que não tem como ir pra casa, né? Você gastou a porra do nosso dinheiro todo pra comprar Danone e não tem como pegar o... Ô, Danone é bom, hein, mano? Danone é bom, hein? Danone é grosso. Vovó? Passa no cantinho que é despercebido. Passa no cantinho que é despercebido. Vem, cara. Passa no cantinho aqui. Passa no cantinho aqui, gente. Passa aí, gente. É... Passa tudo bem, gente. Tomara que ela não vire pra mim, cara. Que porra que eu fomei crack, caralho? É sono. Isso aqui é pra quem trabalha, tá ligado? Pra quem trabalha. Vocês são vagabundo! Ah! E amanhã eu tenho que... Ó, pra quem tá vendo esse vídeo no YouTube, é 8 horas da noite agora. Amanhã eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Crack nozóio. E eu acordei hoje, 4 horas da manhã, pra gravar a Riex. E amanhã eu vou trabalhar na padaria amanhã. Me respeitem, leozinho trabalhador. É, né, ela não vai... É, né, ela não vai... É, né, ela não vai... É, né, ela não vai fechar. Por que que não dá pra fechar, mano? Tá até ultrapassando minha mão. Não dá pra fechá-la. Né, tio, meu? A gente pega essas facas aqui. Não precisa, vovó. Tá aqui, vovó. Vou pegar. Ai, meu Deus. Não sei que pega a faca, não. Senhora, essa faca aqui vai ficar comigo. É melhor. Vamos... Ih, ela foi atada da zona. Ei. Ai, te vi, né? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Gente, vamos pra cima. Ok? Aburrete. Vamos dormir. Deixa ela, deixa ela. É uma velha fraquinha. Gente, aqui é um quarto, tá bom. Minha cama é essa aqui e você arruma a sua cama. Eu durmo sentado, gente, tá bom pra mim. Você dorme de cabeça virada? Não, é só pra relaxar o ombro. Oh, meu Deus. Meu Deus. Entendi. Boa noite, bom descanso. Ui, ui. Tamo junto, tamo junto, vai com Deus aí, rapaziada. Vamos, sim. Ui! Meu Deus! Sai daqui! Ô velho do cara! Ô, ô Léo! Aqui, a tua voz aqui. A tua voz aqui, deixa no saco. Calma aí, calma aí. O Zezão tá aqui dentro da minha cama. Não, não é não. O Zezão, acho que... Você tá correndo perigo! Meu Deus! Zé! Ela tá imitando... Ela dormiu? Será que ela dormiu em cima? Ela dormiu também. Dormiu no pau do Zezão, cara. Ela dormiu em cima dele. Ô, Léo, que porra, sua voz é muito esquisita, cara. Do nada eu acordei, ela tava cagando, abriu o olho e tava na minha cara. Eu acho que ela só é meio caduca mesmo. Sei lá, ela é meio estranha, cara. Toda hora que eu olho pra ela, eu me arrepio. Parece que ela tá olhando na minha alma. É, né? Quando tu olha com uma coisa medonha, realmente tu se arrepia todo. Tu não trouxe uma cebolonha contigo aí, não? Qual, rapaziada? Por que eu levantei ali do Nat uma coroa do meu lado? Por que ela dormiu no teu pau? A gente tentou de acordar. E por que tu não deu uma madeirada na cabeça dessa velha, cara? Caralho! Ela vai morrer, né? Ela é velha. Pelo menos não fica vencível de mim, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Gente, quem foi que deixou ela pegar a faca? Ai, meu Deus do céu. Vovô, vovô, calma, calma, calma com esse... Calma com essa faca. Vovô, 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 tá tudo bem. Cadê me galinha? Cadê? Como é que eu faço a macumba? Não. Não. O que ela falou? Não, ela não falou macumba. O que aconteceu, meu Deus do céu? Vovô? Vem capeta, vem capeta, vem capeta. Eu fiz um espetismo nas palavras esquisitas, eu não entendi nada. Tu tentou comer a minha avó que eu sei. Eu falei com o Zezão, sabia, Zezão. Tá, eu tentei, mas... Ela não... Ela não... Sabia, sem vergonha. Sabia, vamos pra Missa, vamos pra Missa. Onde é que é a Missa, vovô? Vovô, onde é que a senhora tá indo? Léo, o que ela tá fazendo? Acho que ela disse que é pra Missa. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Acho que tem um portal ali. Que portal, mané? Ela foi pra Missa ali atrás. Não tem portal, não. Tá ficando louco. Vamos salvar essa velha. Claro que tem portal. Entra aí, ó. Que portal, cara? Tu tá escumendo merda. Que isso? Caralho, tinha... Tinha portal mesmo, cara. Vovô, para com essa loucura. Que que isso? A gente... O que que que... Cara, é essa? O que é isso? Tem pessoas mortas. Paz aí, rapaziada. É meu... Meu... Meu pai. É o meu pai. E aquele... Eu acho que é meu irmão, mas não sobrou muito. Esse é meu pai, cara. Pai, o que que fizeram com você, papai? Eu falei com a vó... Com a vó é uma vagabunda. É o que que fizeram com o Cheque? Tadinho do Cheque, cara. Cheque nunca fez nada mal a ninguém. O que que é isso em casa? É como se fosse da vizinhança, mas a gente passou num portal esquisito. Vamos resolver salvar minha vó, cara. Ela tava ficando biruta. Ui, o que que é isso? Isso aqui não faz sentido. É, ó. A vó tá ali no... Ah! Aquela cena do... Retrospectiva. Aquela cena do Retrospectiva. Fia pra caralho, mané. É minha mãe! Deve ser de alguém também. Deve ser de alguém também. Vai lá, vai lá. É minha... O que que foi? O que que foi? É minha mãe, porra! É minha mãe, caralho! É minha mãe dela! Tá, agora eu sei quem puxou ela. Vai suçar. Por favor. Essa mãe tá morta. Minha mãe, cara. Galera. Eu sei que... Você da minha mãe é morta, cara. Cadê essa velha? 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 Que isso? Quem vai primeiro nessa porra aí? Quem vai... Zero ou um, rapaziada? Zero ou um, rapaziada? Zero ou um? Zero ou um? E aí, eu botei zero ou botei um? Zero ou um? Eu botei um. Zero ou um? 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 Ah! Eu ganhei! Vai! 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 Que lógica é essa? Que lógica é essa, mano? Se eu desintegrar é até melhor, né? Menos gordura no mundo, seus pau no cu do caralho! Acabou. Visitamos minha avó, mano. Visitamos minha avó. Se quiser participar das lives, primeiro link na descrição aí. Tá aparecendo aqui do lado, mano. Beleza? Então, vem aqui, se inscreve no canal. Eu faço live aqui no próprio YouTube. E é nóis! Tamo junto! Valeu, falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!